Quem está de volta é Leandro Pedrosa, falando sobre o primeiro Festival Casa. Conta pra gente, Leandro, essa novidade. Boa tarde, Lucas. Estou de volta agora para falar sobre a primeira edição do Festival Casa, que acontece em João Pessoa. O Festival Casa é um evento que vai acontecer no Centro Cultural Piolim, juntamente com uma rede de artistas, coletivos culturais e artesãos empreendedores, no dia 6 de novembro. O projeto foi criado com a intenção de fortalecer a cena cultural e arrecadar fundos que vão ajudar na reforma e manutenção do Piolim. E para adquirir ingressos e saber mais informações sobre o evento, é só acessar o site simpla.com.br. Eu vou ficando por aqui. Essas foram as notícias de hoje. É com você no estúdio, Lucas.